Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Cá estou mais uma vez. Eu sou o amigo Carlton Pedro e sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Meus amigos, eu estou no meu local de trabalho, essas horas, são 3 horas de madrugada, estava aqui a editar um vídeo e eu disse não. Apareceram algumas coisas na cabeça, eu disse eu tenho que compartilhar esse momento com o pessoal que acompanha o canal Africanidade, porque eu não tenho resposta para isso e quem sabe o pessoal que acompanha o canal Africanidade vai poder ajudar a dar uma resposta dessas perguntas que eu tenho, tá bom? Eu estava aqui a editar este vídeo para postar posteriormente aqui no nosso canal do YouTube e vejam só que horas são. 3 horas e 23 minutos. Então, eu estava a editar aqui este vídeo e me apareceram algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse aí nos comentários. caso você tenha o conhecimento da resposta, tá bom? As perguntas são as seguintes. Qual é o sentido da vida? Por que a gente está neste mundo? E depois deste mundo, onde a gente vai? Por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? Depois deste argumento meu que eu vou dar aqui, quando amanhecer, quando estiver a largar, vou realmente tocar no assunto do vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pôr você a raciocinar um bocado desse curto ciclo de vida que nós temos neste mundo, que eu acredito que nós não aproveitamos de uma boa maneira. Imagina só, você é bebê, está no útero da sua mãe, onde você não faz esforço para comer algum alimento, onde o alimento vem em forma de um órgão da sua mãe. Um lugar onde a temperatura é estável e de repente você se sente fora deste lugar, me refiro do seu nascimento, onde você vai ter o primeiro contato com uma pessoa que é um médico e de seguida você sente muito barulho ao redor e também sente uma temperatura totalmente diferente do lugar onde você estava. E de repente, esteja um tapa na bunda, onde você dá o primeiro suspiro da sua vida. Esse suspiro é muito forte. E o último suspiro que você vai dar na sua vida será o seguinte. Esse é o último, mais leve. Eu vejo muita pessoa desperdiçar os momentos bonitos da sua vida. Nós desperdiçamos falando mal das pessoas, dando críticas negativas, não conseguindo construir o futuro de uma outra pessoa, não indo atrás das nossas coisas, não aproveitando a nossa vida. Quanto nós temos essa vida? Nós só esperamos um dia em que certas pessoas se vão e a gente pensa, por que eu não fiz isso com a pessoa? Por que eu não levei no lugar x? Por que eu não lhe dei esse carinho, amor, atenção? Isso tudo vem depois da vida nesta terra. Então, o que eu aconselho a você é que aproveite o máximo, o máximo a sua vida. Dá carinho, atenção, amor a quem precisa, até a quem não precisa. Eu sei que a pessoa vai agradecer muito por isso. E imagina só, o nosso ciclo de vida funciona da que maneira? De 0 a 26 anos. A gente só fica a crescer, a formar, a formar na faculdade, ir para a escola, por aí. Dos 26 anos aos 60 anos, a gente fica lutando a batalhar pela vida, para poder ter alimento em casa, para poder se manter em casa. E dos 60 anos para lá, o que a gente faz? Vocês sabem? A gente fica simplesmente a esperar do nosso dia. Porque ultimamente o ciclo de vida do ser humano no mundo está baseado nos 60 e 70 anos. Então, a partir dos 60 para lá, a gente fica a esperar o nosso dia chegar. Essa é a parte mais chata. Onde nós tínhamos uma mesa com muita comida, e além de comida agora, nós temos uma mesa com muitos medicamentos. E a gente só espera o dia que nós vamos partir desse mundo. É por isso que eu iniciei esse vídeo, só para poder pôr você a assassinar um bocado, para podermos dar mais sentido à vida, para podermos dar mais valor à vida, valor às pessoas que estão ao nosso redor. Eu acredito que nós temos que partir desse mundo e deixar boas lembranças. E se você puder gravar um vídeo para o YouTube, grava e guarda aqui. Porque daqui a uns 50 anos, os seus netos virão aqui para assistir, para ver você quando era jovem. Então, pessoal, vamos esperar amanhecer um bocado, para eu poder abordar sobre o real objetivo de eu ter iniciado esse vídeo de hoje. Tá bom? Então, vou ficar aqui a trabalhar mais um bocadinho. Assim que amanhecer, basta dar 7 horas da manhã. Vamos caminhar um bocado e vamos conversar também. Fique aí, assista esse vídeo e deixe o seu like, se inscreva no canal e siga o canal Africanidade lá no Instagram. Até já, tá bom? Olá, meus amigos. Voltei. São agora 7 horas e 49 minutos, como vocês conseguem ver aí, né? Então, já larguei do trabalho. O vídeo comecei às 3 horas de madrugada, né? Então, vamos concluir nesse lugar aqui muito bonito. Então, larguei, vim nesse jardim para nós podermos conversar um bocadinho, tá bom? Mas antes de irmos para o assunto do vídeo de hoje, como vocês conseguiram ver no título, assim como na capa do vídeo, eu gostaria de abordar um assunto muito, muito importante. Acredito que vai portar você a refletir um bocadinho e vai poder responder mais uma pergunta que eu tenho a deixar aqui para você. Eu estava a conversar com um amigo brasileiro, um doutor, ou melhor, um que trabalha com saúde, por aí. Então, ele disse o seguinte, Carlton, eu, esse dia, tenho tratado muitas pessoas, né? Que lá na UTI, na Unidade de Tratamento Intensivo, então, tenho tratado muitas pessoas lá e a última paciente que eu atendi, que estava na minha responsabilidade, acabou perdendo a vida. Mas era uma pessoa que tinha muito, muito dinheiro. E sabem qual foi a última coisa que ela pediu antes de morrer? Ela pediu duas coisas. Uma das coisas foi, por favor, chame o meu filho, que eu quero dar um abraço, porque eu estou muito tempo a trabalhar, se dar um abraço a ele. E outra coisa que ela pediu é, por favor, chame o meu irmão, porque eu tenho que pedir desculpa a ele, porque a gente está adejando brigado, a gente não conversa. E depois de ela pedir isso, ele tentou chamar as pessoas para lá, mas quando as pessoas chegaram, ela já estava morta. Aparentemente, como o amigo contou, era uma pessoa que tinha o grau financeiro muito, muito bom, mas, ok, perdeu a vida. Então, eu faço essa abordagem, eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa. O que vocês definem como qualidade de vida? Deixem aí nos comentários, por favor. O que vocês definem como qualidade de vida? Porque para alguns, eu tenho certeza que pensam que qualidade de vida é ter uma mansão, ter um quarto, com banheiro lá dentro, com uma TV, com uma suíte, posso dizer assim, com banheiro lá dentro, ter tudo num quarto, ter uma casa muito grande, com uma cozinha bem grande, com uma mesa muito grande, sem ter pessoas para sentar, para comer. Então, muitos reparam isso como uma qualidade de vida, mas eu reparo de uma vertente num cadinho diferente. O que adianta você ter um quarto, com uma TV, e você não tem tempo para a sua família, não tem tempo para abraçar a sua família. Ou melhor, você chega do trabalho, vai se meter no quarto, vai mexer no seu computador, até por vezes, a comida do almoço, você não consegue comer com a sua família, você vai comer no quarto. Então, eu reparo qualidade de vida como essa união de famílias, em momentos comemorativos, no momento de almoço, todos reunidos na mesa para poder comer, ou no momento do jantar, ou um pai ter um tempo com o seu filho para poder conversar, pedir desculpa, amar, ou amar, dar carinho, atenção às pessoas que você realmente gosta, como eu já havia dito no princípio desse vídeo. Eu reparo isso como uma boa qualidade de vida. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre qualidade de vida? Como é que você define uma qualidade de vida? Deixe aí nos comentários, tá bom? Então, agora que falamos de um bocado de qualidade de vida, que eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, o que vocês acham? Qual é a sua opinião sobre a definição da qualidade de vida? Vamos agora partir para o assunto essencial do vídeo, que vocês conseguiram ver aí no título, assim como na capa do vídeo, que tem a ver com o nosso amigo Guto, Guto do canal As Aventuras do Guto, né? Muita gente tem me perguntado, Carlton, por que você não gravou com o Guto até então? Carlton, o que aconteceu para você não gravar? Carlton, a gente está ansioso, a gente está à espera do vídeo com o Guto. O que eu tenho a dizer aqui agora é, o vídeo com o Guto não vai acontecer, pelo menos agora, não sei, num outro momento, numa outra ocasião. Isso porque, eu estou a gravar esse vídeo hoje, é dia 16 de maio, claramente que o vídeo vai sair um bocadinho tarde, porque eu tenho que editar por aí, então, o Guto neste momento já não se encontra em Maputo, é melhor, já não se encontra em Moçambique, já saiu de Moçambique, e eu não tive assim uma despedida do Guto, não sei se eu fiz algo que em algum momento machucou o Guto, o pessoal pode vir aqui e comentar cálculo, você foi muito ansi pesado, tentou invadir a privacidade do Guto, fez isso, fez aquilo, fez... uma ideia, ele me chamou de amigo até então, eu pensei que era amigo dele, então, fiquei meio assim, tipo, uau, sou amigo dele, ok, ele prometeu que quando voltar para Maputo, vamos conversar, ok, mandei mensagem para o Instagram, ele respondeu, ok, então, fiquei à espera do regresso dele para Maputo, ele voltou, voltou para Maputo, gravou vídeo, que eu acredito que ainda vai sair, da última live que ele fez, acredito que é de postar um outro vídeo a falar sobre alguma coisa da que Maputo, mas, a verdade é que ele já não está que Maputo, então, quanto ao vídeo com o Guto, eu tenho plena certeza que não vai acontecer, pelo menos, agora, quem sabe, futuramente, como eu estava a dizer para vocês, então, eu não sei, eu só peço desculpa, na verdade, de eu ter prometido algo para vocês, na verdade, eu prometi isso para vocês, consoante o que eu já ouvi ouvido com a outra pessoa, eu como o vídeo com o Joselino, vocês disseram aqui, Carlton, cadê o vídeo com o Joselino? Eu, o Joselino, foi muito claro comigo, disse Carlton, ok, vamos arranjar um tempo, vamos gravar, eu cheguei aqui para vocês e disse para vocês, vamos gravar vídeo com o Joselino, isso porque ele confirmou que vai gravar vídeo comigo, mas até agora, não teve assim, ele não teve, na verdade, disponibilidade, ele não entrou em contato comigo, para podermos gravar, então, não tem como eu obrigar alguém a gravar, se a pessoa queira, vamos gravar, se a pessoa não quer, é só dizer, Carlton, não vai dar, não estarei disponível e eu não quero gravar consigo, eu acredito que essa é uma maneira mais simples de a gente ser claro com a pessoa, porque em algum momento a gente faz plano, a gente deixa de fazer algumas coisas, a contar que vamos gravar um vídeo no dia tal, xixi tal, então, não deu, por exemplo, para o Guto, o Guto foi claro comigo e disse, Carlton, eu regressarei para Maputo no dia 15, eu disse, ok, tá bom, até nem apresentei isso, nem expus para vocês, mas tem no áudio, isso ok, tá bom, dia 15, vou gravar com o Guto ou ele vai chegar, vai me dar um sinal, ele chegou aqui, fez o que fez e foi, então, eu não tenho mais o que fazer, né, eu não tenho que vir aqui e dar uma, digamos, uma explicação, na verdade, eu não tenho explicação, o que eu posso falar para vocês é que não vai existir vídeo, isso porque a pessoa na qual disse que iria gravar já não está aqui, simples que nem isso, está para perceber? É basicamente isso que eu gostaria de vir aqui e explicar para vocês, tá bom? e desculpa qualquer coisa para o pessoal que ficou aguardando o vídeo, eu realmente, achei que o vídeo iria acontecer, quanto ao Joselino, se ele gravou com o Guto em Shimoyo, é porque ele já nos tem em Maputo também, mas ele disse que antes de viajar para Shimoyo vai gravar o vídeo comigo e até então não gravou, então, eu não sei, né, o que eu posso falar para vocês como justificação por aí, eu só posso adiantar isso para vocês, né, se Deus não quis que as pessoas gravassem vídeo com o Carlton, não deu, não deu, então deixem os nossos comentários aí das perguntas que eu fiz, sempre agora que eu trago um vídeo para vocês, vou começar a trazer alguns tópicos para ajudar a pessoa a raciocinar, a pessoa a pensar um bocadinho sobre a vida, sobre amor ao próximo, sobre a convivência com a família, eu acredito que nós estamos a precisar muito disso, só para você poder ver, leia os comentários, tá bom? Baixe e leia os comentários, veja o tanto de comentários maldosos que Carlton recebe diariamente, veja só, perca o teu tempo, vai ler os comentários, cada um dos comentários, há de ver que existem muitas pessoas que, digamos, não tem um coração assim, muito bom, eu deixo sempre meus whatsapps, meu instagram, meu email para a pessoa poder mandar uma crítica, não é necessário que deixe a crítica aqui, em algum momento isso acaba sujeando a mente das outras pessoas, né, que leem esses comentários, mas em todo caso, leiam os comentários e vocês vão poder ver que terá muita, muita sujeira de comentário aqui, nesse caso, as pessoas que vão vir falar coisas, digamos, sem noção, tá percebendo? Então é isso pessoal, eu estou aqui nesse lugar bonito, como eu já havia dito para vocês, que leva o nome do Jardim Tundur, minha sua entrada aqui, onde as pessoas tiram foto, quando estão a casar, por aí, e vim aqui muito cedo só para poder finalizar esse vídeo, e agora vou para casa, vou fazer um banho, um café da manhã, e vou dormir, porque agora já são 8 horas da manhã, é assim como o Calton trabalha, né, então desde ontem sem dormir, hoje finalizei um vídeo, vou descansar, provavelmente no período da tarde, se tiver mais disponibilidade, assim como o tempo e um conteúdo para gravar, vamos gravar, então é isso, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo, não se esqueça de deixar aí as respostas, as perguntas que eu deixei, tá bom, beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau. Tchau,